A paz do Senhor Jesus querida igreja, aproveitar que os irmãos estão de pé, abra comigo por gentileza sua Bíblia, Salmos 126 a partir do verso 1º, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, cultuando a Deus, adorando a Deus juntamente com a igreja, ao convite, pastor Eduardo, que Deus abençoe, muito obrigado, juntamente com os obreiros, pastora Mauri, que Deus abençoe a sua vida, ali está a minha esposa, minha bênção, e eu estou feliz igreja por poder estar aqui com os irmãos, estamos ali sempre nas escalas dos obreiros, às vezes na terça, às vezes na quinta, às vezes na segunda, e ali a gente está aqui sempre com alegria servindo a Deus, amém? Vamos ler o texto bíblico, Salmos 126, verso 1º? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, então dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, traz-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os irmãos podem se assentar por gentileza, adorando e bem dizendo o nome santo do Senhor. O livro de Salmos é um dos maiores livros da Bíblia, e eu gosto muito de Salmos, porque cada Salmo, ele vai retratar sobre um período que o povo de Israel viveu, tanto que se nós olharmos para o Salmo de número 90, foi o Salmo de Moisés, e esse Salmo de 126, ele vai retratar sobre um período que Israel viveu. Que período é esse? Um período onde o Senhor trouxe de volta a Jerusalém, a sua cidade amada, pois, eles ficaram um período de pelo menos 70 anos cativos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos olhar de dois períodos que o povo de Israel passou no cativeiro. O cativeiro egípcio, aonde ele fica num período de 400 anos, e um período de 70 anos, que é o período do cativeiro babilônico. E esse Salmo 126, nós vamos ver aqui a luz da Bíblia, ele vai falar muito sobre o período que Israel passou cativo na Babilônia, só que agora é o período que Deus está tirando eles de lá. Nós temos aqui muitas coisas para extrair a luz da Bíblia, que Deus tem algo para o teu coração nessa noite. Amém? Como se trata de um culto de edificação? Nada melhor do que a própria palavra, né pastor? Que nos edifica e que nos fortalece. Primeiro nós temos que entender, o porquê que Israel, ele foi levado cativo? Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas peraí, porquê que Deus permite muitas coisas? Porquê que Deus permite muitas coisas acontecerem na minha e na sua vida? E porquê que Deus permitiu que Israel foi levar-se cativo? Vamos ler na Bíblia mesmo, Juízes. Livro de Juízes no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 7. Para que nós possamos contextualizar essa mensagem. Juízes capítulo 2, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Olha só. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que estavam sobrevivendo. Depois de Josué, viram aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Preste atenção. Versículo 8. Faleceu porém Josué, uma geração, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Vamos até ler o versículo 12. E sepultaram no termo de sua herança, em Timnath, Eres, no monte de Efraim, para norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E agora veio outra geração após ela, e se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel, o que era mal, aos olhos do Senhor. E serviram aos balins. Versículo 12. E deixaram o Senhor Deus e seus pais, que o tiraram na terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os povos, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Até ali. Então, nós vemos a geração de Josué, uma geração que foi fiel a Deus, que conhecia o Senhor. A geração de Juízes, uma geração que conhecia Deus. Mas a Bíblia vai dizer de uma terceira geração, que servia aos balins. Todo que quando fala balins, é falsos deuses. Que não conhecia a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que, então, Deus permite que Israel fosse invadida. Através do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele sentia a cidade de Israel. A cidade escolhida. Então, essa cidade é assolada. Nemias vai descrever isso. O povo estava em grande miséria, desprezo. As portas foram queimadas. Os muros derribados. Então, foi levado cativo o povo de Israel. E eles ficaram lá, num período de 70 anos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você veja que foi a terceira geração. Foi uma geração que não conhecia a Deus. O que o Senhor busca da mim e da sua vida, meu irmão. É que nós o conheçamos. Ele como Ele é. Que nós sejamos mais íntimos dEle. A Bíblia diz que a terceira geração não conhecia a Deus. Deus não procura pregadores com uma voz eloquente. Deus procura um povo que o conhece. A Bíblia vai dizer de uma multidão que chega diante de Cristo. Ele fala, quem são vocês, Senhor? Nós curamos. Nós profetizamos. Nós expulsamos demônios. Jesus fala, afaste-se de mim. Porque eu vos conheço. Que o Senhor Jesus, Ele se apresente a você nessa noite. E você tenha prazer em ter intimidade com Ele. Você pode levantar a mão e adorar a Deus. Deus, Ele quer te conhecer mais de perto. Estava falando ontem pra minha esposa sobre isso. Aleluia. Toda vez que eu vou ministrar, eu falo, Deus, que as pessoas nem sequer se lembrem do meu nome quando for pregar. Mas que as pessoas se lembrem quão grande é o Deus da vida daquele jovem. Oh, meu irmão. O Senhor procura uma geração que o conheça. Que tem intimidade com Ele. Aleluia. Então, se passaram 70 anos, igreja. Agora, olha o Salmo 126. Passou-se os 70 anos. A disciplina. Deus permite isso, pra que nós nos aproxime dEle. Pra que a adoração se volte pra Ele. Então, agora, você entendendo esse contexto. Agora, leia o Salmo 126. Verso 1. Primeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Imagine comigo. 70 anos se passou. E agora, chegou o período que eles tinham que voltar pra casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existe um começo da sua aprovação. E existe o término da sua aprovação. Eu não sei em que período, em que processo da sua vida você está passando. Mas eu quero te dizer, que vai acabar o tempo da prova. E o Senhor tem vitória. Ele tem bênção pra tua vida. Aleluia. O Senhor não nos chamou. Pra nós sofrermos. O Senhor permite muitas coisas acontecer na minha e na sua vida. Pra que nós se volte os olhos pra Ele. E nós possamos reposicionar a nossa verdadeira adoração. Então, Israel. Salmos são cânticos. Eles estão cantando. Estávamos como quem sonha. Vamos voltar pra casa hoje. Aleluia. E agora, olha o verso 2. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Só que, qual que era a realidade do povo de Israel? A própria Bíblia responde. Salmo 137. Verso 1. A própria Bíblia responde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. As margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentamos. E choramos. Quando nos lembramos, nos disseão. Eles estavam lembrando da onde? Da Jerusalém. Verso 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela. Eles penduraram as arpas. Os instrumentos de louvor. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos. Nos pediam uma canção. E os que nos destruíram. Que nos alegrássemos nos dizendo. Cantai-nos. Como uma das canções lá do Egito. Lá de Sião, perdão. Verso 4. Como nós vamos cantar. A canção do Senhor em uma terra estranha. Aleluia. Verso 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Esqueça a minha mão direita da sua destreza. Então você veja que esse Salmo 137. Ele vai relatar. Sobre a realidade. Que o povo de Israel estava vivendo. Eles chegaram às margens da Babilônia. 70 anos. E o pessoal começou a humilhar eles. Dizendo. Nos cante um corinho, né? O hino da arpa. Aí eles falam. Como que nós vamos cantar. Em terra estranha. O Deus que eu sirvo. Ele não é daqui. Ele é de lá. É em Jerusalém. Então quando nós lemos agora. O verso de número 2. Do Salmo 126. A Bíblia vai dizer. Então. A nossa boca. Se encheu de riso. Por quê? Porque a realidade. Que o povo de Israel estava vivendo. Era outra. Eu tenho uma palavra de Deus. Para o teu coração. Eu não sei. Que notícias. Tem chegado na sua casa. Mas eu quero te dizer. Que aqui tem homens e mulheres de Deus. Que vieram aqui. Para ministrar. Sobre a tua vida. Eu quero dizer. Deus. Ele pode encher a sua boca. De alegria. Deus pode trazer paz. Para o teu coração. Deus. Ele está aqui. Para fazer uma grande obra. No meio da tua casa. A Bíblia vai dizer. Então. A nossa boca. Se encheu. De riso. Aleluia. Receba a alegria do Senhor. Na sua casa. Receba a alegria do Senhor. No teu ministério. Receba a alegria do Senhor. No meio da tua família. Aleluia. Então. A nossa boca. Se encheu de riso. Agora olha só. Que forte isso. No mesmo verso 2. Então entre as nações. Se dizia. Grandes coisas. Fez o Senhor por estes. E eu fui estudar. Israel. Meu irmão. Ele adorava um Deus único. Havia muitos inimigos. Ao redor. E o que que acontecia? 70 anos cativo. Cadê o Deus deles? Cadê o todo poderoso. Que fez grandes milagres. E prodígios. Mas agora. Aquelas mesmas pessoas. Que ontrora. Difamaram. Falaram. Foram aquelas mesmas pessoas. Grandes coisas. Fez o Senhor. Por estes. Eu quero acreditar. Meu irmão. Que essa aprovação. Que hoje você passa. Aleluia. Que outrora. Muitas pessoas. Até teveu Deus. Até muitas pessoas. Têm duvidado. Da tua fé. Das campanhas. Que você tem vindo. A igreja. Poxa. Mas não acontece nada. Na tua vida. Eu não vi nada. Indo no teu ministério. Serão aquelas mesmas. Pessoas. Que vão dizer. Grandes coisas. Fez o Senhor. Por você. Grandes coisas. O Senhor. Tem feito na tua vida. Através da sua fidelidade. Mas busque. É o Senhor. Grandes coisas. Fez o Senhor. Por estes. Grandes coisas. De fato. Grandes coisas. Fez o Senhor. Por nós. Por isso. Nós estamos alegres. O verso 4. Meu irmão. Ele traz uma profundidade. Muito forte. Israel. Quando ele está voltando de volta para casa. Primeira coisa. Quando eles chegam em terra estranha. Eu não sei se temos aqui agricultores entre nós. Pessoas que trabalham com terra. Né. Lavradores. Uma terra que fica 70 anos sem plantar. Sem trabalhar nela. Porque quando Israel ele volta. Eles tinham que ter um recomeço. Né pastor. Nemias vai dizer. As portas foram queimadas. Os muros derrubados. O povo estava em grande miséria e desprezo. Mas quando ele chega em Israel. Qual que era a realidade? Meu Deus. Eu tenho que recomeçar. Ô meu irmão. Como é difícil hoje você. Recomeçar. Não é mesmo? Como é difícil coisas que aconteceram na sua vida. Por permissão do Senhor. E você recomeçar. Só que o povo de Israel. Quando ele chega lá. Agora que o Senhor reposiciona. A adoração. Lembra? Eles não o conheciam. Eles começaram a adorar os balins. Primeira coisa. Quando eles começaram. A obra. Eles oram. Olha o Salmo. 126. Verso 4. Lembra aqueles que adoraram os balins? Agora olha comigo. Verso 4. Olha que forte isso. Louvado seja o nome do Senhor. A minha versão diz restaura. Mas vamos ler essa também. Traze-nos outra vez. Ó Senhor. A minha tradução diz. Restaura Senhor. A nossa sorte. Amém. Restaura Senhor. A nossa situação. Como os riachos. Que revigora. Aleluia. O deserto. Em outras traduções dizem. Como as torrentes. Do Negebi. Agora o povo de Israel. Ele entendeu. Que ele. Para começar a obra. Eles tinham que orar. Eles tinham que adorar a Deus. Entenda algo. Permissões do Senhor. Elas acontecem na minha. E na sua vida. Para que nós se voltemos. Nossos olhos para ele. Você veja que Israel. Quando ele está voltando agora. Do cativeiro babilônico. No verso 4. Primeira coisa. Quando eles colocam o pé lá. Eles oram a Deus. Eles começam a aclamar. Ao Deus verdadeiro. E essa oração. Ela é tão profunda. Pastores. Porque eles falam. Restaura Senhor. A nossa sorte. Como as torrentes do Negebi. Também tem essa tradução. Amém? O Negebi. Se você olhar. A luz da Bíblia. Igreja. O Negebi. É um lugar de deserto. É deserto. A ponto que. A própria terra. Era tão seca. Que chegava a ver. Aqueles veinhos. Aqueles rachos. Que tão seca. Só que a oração. Que eles fazem. É uma oração. Muito profunda. Porque. O Negebi. Havia. Épocas. Que havia fortes chuvas. Então. No alto dos montes. Quando via. Muita chuva. Descia-se. Uma forte água. Fazendo-se. Uma enxurrada. E ela descia. E naquele lugar. Onde era seco. Havia então. A água. Ou seja. Revigora Senhor. Restaura Senhor. A nossa sorte. Como as torrentes do Negebi. Em outras palavras. Eles estavam falando assim. Senhor. Essa terra. Ela está. Em frutífera. Essa terra. Está seca. Mas Senhor. Vem com. A sua água. Aleluia. Vem com a sua água. E naquela área. Oh meu Deus. Isso aqui é forte. Naquela área. Da minha vida. Que está seco. Faz Senhor Jesus. Florescer. O manancial. Olha que profunda palavra. Meu irmão. Levante. A sua mão para cima. Eu quero ministrar. Sobre a sua vida. A palavra de Deus. Ela também é a água. Que a palavra do Senhor. Ela possa. Alcançar. A sua vida. Em áreas. Que estão secas. Em lugares. Que estão desertos. E possa se florescer. O manancial. E o nome do Senhor. Venha a ser glorificado. Toma posse dessa palavra. Restaura Senhor. A nossa sorte. Como as torrentes do Negebi. Olha que profundo a Bíblia. Meu Deus. Agora só. Isso aqui é muito forte. Muitas vezes nós entendemos. Que servir a Cristo. É sinônimo de nós. Cruzar os nossos braços. E esperar a nossa bênção. E agora você vai olhar. A luz da Bíblia. Que o povo de Israel. Ele teve que arregaçar as mangas. E eles teve que ir. Começar uma obra. Olha só o que diz o verso 5. Os que semeiam com lágrimas. Colherão com gritos de alegria. Semear meu irmão. Sabe aquela bolsinha de ráfia né pastor. Está ali a semente. Eles então arregaçaram as mangas. Sabe o que Deus ministra no meu coração. Para compartilhar contigo. Tem coisas que é para o Senhor. Ele faz. Mas tem posicionamentos. Tem atitudes. Que é para você pegar a semente. E você sair plantar. Muitas vezes nós atribuímos. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que é para você fazer. Meu querido. Ah mas tem o pastor. Ah mas tem os irmãos. Lá da quinta-feira. Não. É para você mesmo. Meu querido. E aquilo que tiver a mão. Faça. Faça conforme a sua força. Sabemos que a gente vive dias corridos né. Cheguei em casa. Hoje era 6 e 40. Com a minha esposa do trabalho. Tomamos o banho. Já estávamos aqui. Mas estava ao meu alcance. Chegar a esse horário. Se você tem tido tempo. Faça mais para o Senhor. Não se omita. Pegue você. Aquela bolsinha. Vou usar essa expressão. Aquela bolsinha de sementes. Encha. E vá luta. Vá semear. Vá fazer algo para o reino de Deus. Aleluia. Ele é fiel. Versículo. Verso 5. Os que com lágrimas semeiam. Com júbilo. Seifarão. Agora olha a profundidade do verso do número 6. Quem sai andando e chorando. E chorando. Chorando enquanto lançam as sementes. Olha que interessante. Chorando enquanto lançam as sementes. Mas quando. Mas canto quando voltam com a colheita. Aleluia. A minha tradução diz assim. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará consigo. Voltará com júbilo. Trazendo seus feixes. Sabe o que eles estavam. Deus estava reposicionando eles agora. A eles terem fé. Porque eles estavam plantando. Chorando. Olha aí a humilhação. E eles falaram. Senhor. Eu estou plantando. Mas eu tenho uma certeza que eu vou colher. Que essa terra vai voltar a produzir. Que o Senhor. Esse recomeço da minha história. Vai dar certo. Aleluia. O Senhor reposicionou eles agora a adoração. Só que tem uma coisa muito forte. Meu Deus. As horas se foram. Os irmãos. Sabem que quando planta-se uma semente. Tem todo o processo. Preparar a terra. Só que tem uma coisa. Que todas as pessoas são dependentes. E naquele momento. Não tem como a pessoa não. Agir a fé. Que é esperar a chuva. O povo de Israel. Ele fez a parte deles. Ele semeou. Ele semeou. Chorou. Orou ao Senhor. Mas agora o povo de Israel. Ele tinha que verdadeiramente. Depender da chuva. Por quê? Porque se o Senhor não mandasse a chuva. Aleluia. Em vão era a obra. E é aqui que eu quero encerrar. Nesses versículos muito fortes aqui. Sobre a chuva. Tiago. Tiago no capítulo de número 5. No versículo de número 7. Louvado seja Deus. Olha só. Eles semearam. Eles fizeram a parte deles. Amém. Portanto irmãos. Sejam pacientes. Até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor. Aguarda. Que a terra. Produza. A preciosa colheita. E como espera. Com paciência. Até virem. As chuvas. Do outono. E da primavera. Vamos ler de novo. Vejam como o agricultor. Aguarda. Que a terra. Produza. A preciosa. Colheita. Como espera. Com paciência. Até virem. As chuvas. Do outono. E da primavera. Você pode glorificar a Deus. Por essa palavra. Aleluia. Irmãos. Uma das coisas. Que eu aprendo. A luz da Bíblia. O homem. Ele pode falhar contigo. Eu posso falhar contigo. Mas Deus. Deus. Ele é. Fiel. E ele honra. A sua fé. Se você tem. Semeado. Se você tem. Feito. As coisas. Para o Senhor. E você está. Esperando. Nele. A preciosa. Chuva. A bênção. Do Senhor. Eu quero te dizer. Que no tempo. Certo. A bênção. Chegará. Para a sua casa. Aleluia. Ele irá. Te surpreender. Aleluia. Entenda. Espere. Com paciência. Espere. Com paciência. E o Senhor. Tem notícias boas. Para a tua casa. E o Senhor. Tem notícias boas.